No vídeo de hoje, vamos fazer uma atividade com vogais. Descubra qual é a vogal que está faltando na palavra. Na palavra casa, qual vogal está faltando? Vogal A. Muito bem! Na palavra dado, qual vogal está faltando? Vogal A. Muito bem! Na palavra fada, qual é a vogal que está faltando? Vogal A. Muito bem! Na palavra gato, qual é a vogal que está faltando? Vogal O. Muito bem! Na palavra jacaré, qual é a vogal que está faltando? Vogal A. Muito bem! Agora é a palavra leão, qual vogal que está faltando? Vogal A. Na palavra macaco, qual vogal está faltando? Vogal O. Muito bem! Na palavra navio, qual vogal que está faltando? Vogal O. Muito bem! Na palavra pato, qual vogal está faltando? Vogal A. Muito bem! Já pensou em melhorar o desempenho escolar do seu filho ou dos seus alunos? Isso mesmo! Melhorar o desempenho escolar através de atividades que oferecem conteúdo, entretenimento e diversão. Conheça as atividades acessando o link que está na descrição. Tchau, tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!